E aí Zé, aprontou ontem? Prontei? Aham O bar Você não foi ali, você perdeu Você é pai, nem me chama A gente comprou, mandou mensagem Aí eu Só pra quem acorda cedo ali Ah, tá bom Perdão Depois de você andar 3 meses eu vou Ah, dizer nela que só vai voar comigo depois que eu estiver voando 3 meses sozinho Olha como ele é apaixonado, confiando no marido E a panteria Ele pode ir, passa 3 meses de voo daí Vou comprar um outro avião só pra andar só nós dois juntos Você vai de co-pilota ainda Ai meu Deus E as suas aulas estão tendo onde? Youtube? Youtube, onde que eu aprendi a pilotar helicóptero, avião, programar e tudo mais Montar cubo mágico Montar... Cadê meu cubo mágico? Ai meu Deus, o que que eu vou falar? Cadê meu cubo mágico? Ficou pra trás Ficou pra trás Brigade Ficou pra trás Não descrição Abaix I'll do it again At it up At it up Bankroll Bankroll Euro Yo roll Peso Ad it up I'm just doing me Everything is on me All you matter what At it up At it up Bankroll Bankroll Euro Peso Peso Ad it up I'm just doing me Everything is on me All you matter what Ad it up Esperando dentro do carro já, né? Valeu Amigo Amigo da ONCE Esse daí, ó Sussi Achou Ainda bem que esse daí é duro Esse daí Não tem problema, não Vai praticando mesmo, gente O banco treinando com o duro também O Cid mandou foto Que tá com os profissionais lá também Esperando Ah, que lindo Mas tem saideira não Entender Begada eu sei comprar um por si Já mandaram até roupa pra mim ontem Fantasia de cubo Roupa de cubo Falando assim Fecha essa roupa aí Embaralize aí pra mim Então, vai Faz alguma coisa Ainda tem que embaralhar Agora 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 ficou bom Não, agora eu me senti assim Muito próxima dele Embaralhando o corpo Embaralhar ou sim Embaralhar pra mim Agora monta Meu Deus me refre Admira quem é monto Que eu vou te falar Ó, entramos no Tune No Tune No Tune Primeira vez que eu entrei no Tune, gente Cheio o máximo Você tinha que ver Primeira vez que essa mulher Viu um escada rolante Cheio o máximo Cheio o máximo E aí? E aí? Como é que você tá? Amor demais? Tudo e preto, né? E aí? Ok, eu vejo Eu vejo E aí? Não pode falar a palavra é Deus. Se falar a palavra é Deus, é excluído a palestra. Não, perguntaram pra mim. O grande arquiteto do universo. Aí vai falar que eu sabia. Aí vai falar que eu tinha certeza que o Caio era maçom. O grande arquiteto não sabia, mano. Os caras, maçom, 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 maçom. Ah, é, né? Eu também não sei disso. Eu não sabia, mano. Eu queria dizer uma coisa pra você. A palavra de Deus fala que muitos serão escolhidos e poucos serão chamados. E eu vejo que você tanto foi escolhido como foi chamada. Você tem feito a diferença na minha vida. Obrigado. Porque eu tô aqui no TED hoje. Era pra te conhecer, pra te entregar esse livro. Obrigado. E muito obrigado pela sua entrega. Eu que agradeço. Muito obrigado por tudo que você faz, entrega e o quanto você transforma a vida. Obrigado a ele. Tá bom? Que Deus te abençoe. Tira um pontinho. E eu te agradecer, cara. Eu que agradeço. O que você tem feito na minha, Júlio. O que você tem feito na minha vida, né? O seu iluminado. Tá curtindo lá? Tô curtindo demais, cara. Tô curtindo demais. E... É intangível. Eu queria te agradecer pessoalmente porque foi uma libertação na minha vida. Eu que agradeço. Faz anos que Jesus mudou as nossas histórias e eu jamais contaria isso na nossa igreja achando que as pessoas poderiam entender que eu estava desviada por ser próspera ou que eu não teria, não poderia contar ou falar, enfim. Tem gente que acha que se a gente for grande a gente vai roubar a glória de Deus. Mas eu creio que a gente rouba a glória de Deus quando a gente não é grande, não quando a gente se torna grande. Na verdade, o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando a gente demonstra pra ele a nossa limitação e que depende dele, o poder dele se aperfeiçoa. Muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite e poder falar de um assunto que eu amo falar, que é algo que tem produzido pra mim grandes frutos, grandes resultados e que nós vivemos a nossa vida de uma maneira tão, com tanta pressa, com tanta correria que na maioria das vezes a gente nem percebe que algo tão simples pode dar tanto resultado. A gente nem percebe que dá pra se ganhar muito, muito, muito mais, fazendo muito, muito menos e a gente se deixa levar pelo que nós já estamos acostumados. Eu quero falar pra vocês hoje sobre a era da experiência. A era que nós estamos vivendo hoje. Mas antes de chegar na era da experiência, é preciso só passar um pouquinho sobre as outras eras que vieram antes dela. Não sou um cara que estudou muito no ensino tradicional, só estudei até a sétima séria, como ela acabou de dizer. Mas eu estudei e fui ver que aproximadamente há uns 10 mil anos atrás, os seres humanos eles transitaram de uma espécie que caçava pra comer pra uma espécie que começou a cultivar os seus alimentos. E assim foi a revolução agrícola, vamos assim chamar, né? Foi uma revolução onde nós plantávamos, cultivávamos e construímos o nosso alimento. Isso veio, isso foi uma revolução, isso foi uma era e ela passou. E logo após ela, veio uma próxima era, que é uma era que todos nós tivemos um certo... Ainda estamos relacionados a ela. Nenhuma dessas eras deixam de existir ou elas passam, elas vão embora. Elas simplesmente são sucedidas por uma nova era que passa a dominar a mente e a cabeça de todo mundo. Veio então a era industrial, né? Na era industrial, o poder estava na mão dos industriais. Tinha as pessoas que eram poderosas, que tinham muito dinheiro e tinha os operários. Não, se você nascesse na classe operária, você ia ser operário basicamente o resto da sua vida. Era muito difícil você fazer uma transição de operário pra dono de uma indústria. Nessa época que fundou-se aqueles caras, famílias, Rockefeller, Andrew Carnegie, essa galera toda que movimentou toda a economia e que eles tinham mais dinheiro do que praticamente todo mundo junto. E depois disso veio uma outra era. E essa era também está transitando ainda, ela também está em vigor, como todas as anteriores. Vamos chamar a era, não é dos fast foods não, a era dos serviços, tá? A era de você pegar serviços e agora você consegue. Você pegar uma máquina, pegar qualquer coisa e montar algo e transformar aquilo e você sair da classe operária e virar pra classe do magnato, você começar a ter muito mais dinheiro, ter muito mais poder. E hoje, no momento em que vivemos hoje, nós estamos num momento que acreditamos que deve durar pelo menos mais uns 50 a 100 anos, tá? Nós vivemos hoje na era da experiência. E a era da experiência, gente, ela é magnífica, ela é extraordinária. Ela não tem como comparar com nenhuma das outras eras. Não sei se você já esteve neste lugar ou se você já viu esse show. Alguém que já viu esse show? Eu sei que quando eu vi pela primeira vez, eu não sou uma pessoa muito emotiva e eu chorei. Porque a minha esposa estava chorando, porque eu estava todo mundo chorando. Eu falava, está todo mundo chorando, eu vou chorar também. Então, por quê? Porque era a experiência, a emoção. Era uma coisa que não tinha como tangibilizar. Não era simplesmente os fogos, não era simplesmente o que estava acontecendo ali, o lugar. Tinha uma magia, tinha alguma coisa que não tinha como explicar. Isso se chama experiência, a era da experiência. E por incrível que pareça, ela pode ser aplicada em qualquer negócio que a gente atue hoje. Não importa qual seja o ramo que você trabalha, não importa. Você consegue usar a era da experiência para você fazer a transição do preço para o valor. Eu sempre digo, essa frase aqui, o preço que o cliente paga é o valor que ele recebe. Podemos também dizer que o valor é o que ele percebe. Porque o valor é muito subjetivo. Ele tem uma percepção. E essa percepção vai de acordo com quem está olhando e não com quem está entregando o valor. Isso tudo tem muito a ver com a experiência. E a experiência está fora da casinha do tangível. Daquilo que a gente consegue explicar, daquilo que a gente consegue palpar. Não importa qual seja o negócio que você tem hoje. Você consegue aplicar a experiência no seu cliente. Você consegue mudar, você consegue criar ecossistema, criar pertencimentos. Criar coisas que façam com que as pessoas se sintam amadas, que elas se sintam queridas, que elas se sintam cuidadas. E uma vez que você gera esse tipo de sentimento na pessoa, o céu é o limite no quanto você pode cobrar. E não importa o que aconteça, você vai ser sempre inesquecível para aquela pessoa. A transformação, aquilo que você vai gerar para ela, não tem dinheiro no mundo que vai pagar. Então não importa se você está cobrando 10 reais em uma xícara que custaria 1 real. O que importa é a experiência que aquela pessoa está tendo naquele lugar, naquele ambiente onde você está. naquilo que você está oferecendo para ele. Não importa se o formato da entrega seja em produto. Dê a melhor experiência que seu cliente pode ter. E você não tem noção do quanto você vai se tornar importante para ele. E o quanto isso vai mudar os seus números. Porque foi assim para mim. E eu consegui mudar totalmente os resultados das minhas empresas, do meu grupo. Simplesmente por mudar a maneira como nós comunicamos. e criando experiências intangíveis, indexplicáveis e histórias extraordinárias. Então é, obrigado. É isso aí. O que é isso aí? Oi Elin, até amanhã né então, tá bom? Até amanhã Tchau, amanhã é seisinho Amanhã tem live Amanhã não vai fazer diferente, nem botar um telão É, amanhã é pra gastar Falou Falou mano, com Deus Falou